Há 20 anos o navio Victory 8B afundou a 36 metros de profundidade nas águas de Guarapari. Neste período muita coisa aconteceu, milhares de turistas de todo mundo visitaram a cidade só para ver esse navio. Afinal, o Victory se transformou em um importante atrativo turístico da cidade. Além disso, uma vida marinha abundante foi atraída pelo navio. As imagens do navio Victory 8B afundado em 3 de julho de 2003 ficaram registradas na memória de dezenas de pessoas que participaram do momento. O motivo pelo qual a estrutura de 98 metros precisou ir parar no fundo do mar Capixaba é contada pelo Bruno Felipeto, instrutor de mergulho que acompanhou a história da embarcação na época. Em 1997, esse navio foi apreendido aqui nas águas de Guarapari porque ele tinha pendências com o Banco Central da Grécia. O Banco Central da Grécia fez um pedido para a Polícia Federal aqui do Brasil, do Espírito Santo, para fazer a apreensão desse navio. Ele foi levado para o porto de Vitória e por lá ele ficou. O navio Victory 8B carregava 22 tripulantes romenos, que depois da decisão judicial ficaram presos na embarcação por 18 meses. Período que passaram por desafios, um deles o quase desabastecimento de alimentos. Por 18 meses, a tripulação que era formada por 22 romenos ficou presa dentro desse navio. Começaram a ter dificuldade ali com a alimentação, com a água, com a estrutura e a população de Vitória ajudou essa tripulação cedendo para eles aí os alimentos. Após os tripulantes serem liberados para deixar o navio, ele ficou atracado no porto de Vitória, até que começou a apresentar problemas, colocando em risco outras embarcações. O navio Victory 8B, que foi tão importante no transporte de cargas entre países, estava abandonado e chegou a receber o apelido de embarcação assombrada. O preço da documentação para liberar esse navio foi tão alto que a empresa decidiu abandonar esse navio por aqui. E ele começou a se tornar um risco ambiental, tanto que em uma das noites ele se soltou devido a um vento forte que aconteceu aqui na região, ele se soltou, as correntes arrebentaram, ele quase colidiu com outras embarcações, o que poderia gerar um desastre ambiental e podia fechar o porto de Vitória também. Depois de estudos técnicos, de biólogos e especialistas da vida marinha, ele enfim foi descansar em um local seguro que não prejudicasse a passagem de embarcações. O afundamento foi próximo da ilha Escalvada, a uma profundidade de quase 40 metros. E de assombrado, o navio Victory 8B passou a ser atrativo turístico. Para o turismo, o Victory foi muito importante para Guarapari, foi e continua sendo importante, né? Ele foi responsável por colocar Guarapari na rota mundial do turismo náutico. Vem gente do mundo inteiro mergulhar aqui. Esse ano a gente teve gente da Austrália, da França, da Suécia, da Suíça, a gente teve gente do mundo inteiro vindo mergulhar aqui. Ao longo do ano, cerca de 200 mergulhadores de vários locais do mundo visitam Guarapari para fazer o mergulho no navio Victory. Cada mergulho dura em média 20 minutos, o suficiente para contemplar, desde a estrutura, a rica vida marinha do lugar, em um navio que se tornou o maior recife artificial da América Latina. Interessante que ele se tornou um berçário muito rico de vida marinha. Então ali a gente encontra peixes de passagem, os pelágicos, como golfinhos, algumas espécies de tubarão que passam por ali de passagem, raias gigantes, raias menores também, mero, que é um peixe muito grande, é um peixe hoje em extinção, ele se protege ali dentro da estrutura do navio, garopas, badejos, peixes incríveis e também cardumes variados. Mas para quem gosta de aventura, é preciso se preparar para o mergulho, que conta muito sobre como funciona a biodiversidade marinha dos oceanos. Para mergulhar no Victory você precisa de um treinamento especializado, porque ele começa a 21 metros de profundidade e vai até 36 metros de profundidade. O Victory realmente é emblemático, é um dos lugares mais incríveis para mergulhar, muito rico em vida marinha e é emocionante. A palavra que eu sinto é emoção e privilégio, mergulhar nesse cara é um privilégio.